E aí galera beleza leozão aqui na área com mais um vídeo para o canal e dessa vez aí galera vamos jogar com o vedito blue lf que recebeu aí um novo equipamento exclusivo para ele e olha cara esse equipamento dele tá bem completinho viu é fechado para God aqui mas tá bem completinho tá bem legal no caso estamos falando deste equipamento aqui só não consegui pegar última bolinha vermelha mas tá aí ó ele dá bastante strike blast defense ele aumenta bastante o strike ó tá vendo fechado ali mais para God aqui mesmo me li essas paradas aí tudo mais terceira bolinha aí que ele regenera um quizinho também fechou então é praticamente isso aí a equipe essa daí beleza sem mais enrolação então bora lá para os pvp beleza galera vamos começar então aí já deu tackle já cara que isso está na hora de nós testamos o nosso uou nosso xoxa blue lf beleza eu sei que tá cansando comer mas eu quero meio nuk mesmo aí eu quero ver cadê o strike ó que fofinho tem mais strike cara que legal a beleza vem de novo boa moleque Colocar o nosso querido amigo Vegito Blue Toma aquele cuidado Beleza, é Tá imaginando que a gente pôr vermelho Segura o bebê, ó Você é louco? É, quebrando as strikes Agora o bebê ultra O bebê de rico Nossa, peguei Você vacilou, cara Segura o monstro Especial Move Que dá um no-suit gostoso aí Pra você pegar Aquele vermelhinho FDP, tá ligado? Quer fazer mais uma não, cara? Pera, uma coisa de cada vez Ah! Algum dia ele vai soltar Blast Que gracinha Toma especial Move agora Salve, bebê Eu ia falar tchau, bebê Mas não ia ser tão fácil assim O bebê Ele é melhor do que você agora Tchau Ah! Godita Blue, really? Ok, beleza Ah, bicho O maluco veio de dentro de coisa Deixa o LF pra lá Ha, ha, ha Deus ajuda quem cedo madruga O bagulho agora vai ser ignorância pura E é legal que na ult Ele cansava a cover Isso que é interessante, né? O realiza ult do cara Aí ele começa a cansar na cover Toma agora Não vai aguentar Mas não vai aguentar Que gracinha Baixaria essa Nossa Droga 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 Opa Ai, droga Isso, eu não sou o que irá. Eu não estou ouvindo 크�Eddy. Nada, nada, nada. Eu também não estou ouvindo o jogo. Filho, eu não estou ouvindo. Falei até hoje. Falei até agora. Eu nisso. Então eu thano mais. Eu tô ouvindo isso. Falei até agora. Quem serve? Falei até agora! Falei, 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 falei. Rising Rush O que tem pra hoje Rezar pra ele não acertar Vou de Blast Eu ia de Strike, mas pensei bem, vou de Blast mesmo Porra, pelo amor de Deus Porra, cara Droga Pronto O cara começou de Vedito Blue Que legal, hein, cara Pô Droga Tô medo, cara Pelo menos que ele tá com o Gohan Ultra, né O famoso estragador de showcases de azul Então, é complicado Na verdade, de muitos personagens, né Vai, Gohan Seja feliz Coma bastante E é isso Ah, filho É Poderzinho Poderzinho O Godita pega qualquer coisa que seja Poderzinho Toma aí, oh Tá Apoio 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 Amém! Beleza. Ai, caramba, viu? Peguei ainda. Mas não tem nem o que fazer, cara. Burra Ultra é insuportável com essa Gaudi aqui. Opa! Chabau! Peguei ainda. Peguei ainda. Opa, tem que ser! Peguei ainda. Pessoal, vai conseguir a Gaudi de novo. Peguei ainda. Peguei ainda. Peguei ainda. Peguei ainda. Peguei ainda. né, Redito? Pelo amor de Deus. Levou de boa. Alegria, irmãos. Ah, esse é o meu especial, Mung. Bicho ré do caramba. Ei, Oxa, se percebe. Não perguntei sua opinião. Blue é mais legal. Esperei aqui pra caramba, velho. Cê é louco? Ei, Gohan. Ei, Gohanzinho. Blast, mano. Não custava nada, cara. É, acho que aqui não vai ter muito o que fazer, não. Não tem um Blast, não, cara. É, já tá caout, então independente. O cara quer levar o meu Godita mesmo, hein. Cruza os dedos pra não levar. Cruzem os dedos. Carra, otário. Vai, ativa a Gaudi do Gohan. Não, que beleza. Vai, ativa a Gaudi do Gohan. Oi, gente. Eu sou o Gohan. Outro. Pior que eu acho que mata no Blast. Ah, mata não. Esqueci que ele quebra o Blast. Eu sempre esqueço disso, velho. Oh, oh. E por consequência, de esquecer isso, eu tomei no meu Furiko. O que deu errado, deu certo, no final das contas. Boa, moleque. Crítica mesmo. Tão precisando de críticos. Troca pra cancelar a cover. E já posso fazer a fusão também. Tá escutando, Gohan? Eu já posso fazer a fusão. Pô, Godita. Se você tivesse uma cartinha agora, seria bom, hein. O Nick do Gohan já tá indo pro saco, já. Pra quê, cara? Levou nosso bicho desnecessariamente desnecessário. Toma também. É, galera. Isso aqui não vai ter como vencer, não. Mas, pô, o VB já deu ali um dano muito maneiro no VB Blue. VB Blue Ultra, no caso. E nesse daqui também, pô. Já tá bom. É, tá bom. Não, toma LF de você mesmo na versão do passado. Caramba, hein, cara. Oxi. Ué. Enfim. Eu não entendi. Só sei o que aconteceu. Não vai levar. Sai, desce, pô. Já era. Tá ótimo. Vamos pra terceira partida, então. Não vai levar. Beleza, galera. Vamos para a última partida desse vídeo, então, aí. Mais uma vez, um Gokuzinho God aí, pra ter, né. Sempre tem que ter. Vamos tentar fazer LF nessa daqui. A equipe do cara não lhe aquelas coisas. Então, acho que dá pra conseguir meter um LF de uma forma mais fácil, né. Tome aí, filho. Dá pra você ficar esperto. E aí, Gokuzinho. É verdade, bebê não cancela a culpa. Então, amigo, meio que a tua carta joga os caras pra longe, tá ligado? Acho que vocês se esqueçam desse pequeno detalhe. Com licença. Sem strike, por favor. Obrigado. Beleza. Beleza. Consegue puxar mais uma carta, Vegeta? É claro que o Vegeta consegue. Só que ele dropou, né. Ah, vai. É mesmo? E aí, Goku. E aí, Goku. Ih, sobrou pro Gord ainda. Tá pro reto, velho. Essa aura amarela dele ficou muito esquisitinha, velho. De verdade, mesmo. Não tem que se bagunho, não. Não tem que se bagunho, não. Droga. Deve ter colocado Vegeta antes, né. Peguei na Perfect Venice. Se me der licença, claro. E aí, Gohanzinho. Ah, foi o Goku agora. Mano, se o VB cancelasse Cover, né. Especial Skill, cara. Seria muito bom, velho. Seria perfeito. Papo reto. Toma. Mas não. Mas tá bom assim também. Ai. Pensava que ia demorar mais pra pular, mas deu pra pegar. Ô, bicho. Calma, uma coisa de cada vez. Fui diretão, não deu bom, não. Beleza, agora foi. Eu pensei que ele ia colocar o Gohan, cara. Nossa senhora, mano. Tô tomando Cover Chain de graça aqui. Não, senhora. Oxe. Tá achando que é fácil assim, cara? Nossa, que eu tenho Endurência. Eu sabia que ele tinha Endurência. Hum, agora que eu tô descobrindo. Ah, tirou minha esquiva. Tirou pra eu recuperar. Ha, ha. Otário. Salve. Especial Move na sua cara. Colocou o Goku. Tomou o Xabraus. Taca nóis, bicho. Gostava nada. Ai, cara. Meu pior que nem deu pra esquivar. Ai. Meu Deus, né? Ai. Droga. Jogurru. Ai, se ele viesse de Blast, eu seria o homem mais feliz do mundo. Vai, bebê. Aguenta pra nós, bicho. Aguenta aí, velho. Coisa tá um pouquinho difícil hoje. Para, cara. Nossa senhora. Nossa. Droga. Faleceu. Nós vamos. Ha. Não. Não. Pra que fazer isso? Isso é desnecessário. Comeback de Vegeta. Quer ver? Não. Peguei. Ai, ai. Muito otário. Muito otário. O problema do bebê é que ele não cancela a cover. Isso é um problema grave que ele tem. Que daí nós toma a cover shand de graça. Que daí nós toma a cover shand de graça. Especiales que... Não. Especial... Splash, Strike, Blash. Se ele acertar meu RR, eu vou ficar bolado. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Os caras... Minha vida é muito engraçada. Não. O que é isso? 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 Já era. GG, mano. E... Bom, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se forem novos no canal aí, como eu disse antes, dá uma olhada no conteúdo aí, beleza? Caso você goste, se inscreva aí, deixa o like. Isso ajuda muito aqui o meu trabalho a continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês, fechou? Enfim, cara. Tá aí. O VB com o seu novo equipamento. Cara, ele ficou bem legal. Sim, se você gosta muito desse VD2 Blue, assim como eu, dá pra você jogar com ele no PVP novamente, cara. Se você conseguir um equipamento um pouquinho melhor, upar as três bolinhas vermelhas, como eu disse, né? O meu, eu acabei deixando a última bolinha dourada e não vermelha. Pô, tu consegue, velho. Jogar com ele de boíssima no PVP. Esse equipamento dele realmente ficou bem perfeito. Ficou muito bom nele, cara. De verdade aí. Então, se você gosta do VD2 Blue, forma o equipamento aí. Não teremos os salves da R4 e nem da R5 no momento, tá? Mas prometo pra vocês que a gente volta já já com os salves. Dessa vez atualizado aí com algumas coisas que eu quero trazer diferentes, fechou? Detalhes pequenos, mas que fazem a diferença. Temos junto, família. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri